Eles vão fazer uma matéria agora para falar mal do Flamengo Fica Diniz Uma farsa, Dinizismo Já tinha que estar demitido Pênalti, eles dizem que foi duvidoso Vamos ver se vai Tem que falar, não está demitido Pênalti do Ganso, não está demitido Não importa se você tem um dedo Estou gravando Joana Olha o neném Nebo Olha o dinizismo aí A mulher narrando também é um desastre Flamengo perdeu um caminhão de gol É o dinizismo que a turma gosta Está tocando a bola dentro da própria área Olha lá Flamengo perdeu muito gol Aô Dois, três anos Dois, três anos e sai da sua Culpa sua Que você é o incompetente Essa tática, essa tática maluca aí Olha lá Tem gente que apoia o dinizismo Olha Ó Pênalti Peguei isso aí Caiu Ela diz caiu Ele foi derrubado Minha filha Caiu novamente Olha como é que é a manipulação Caiu Davi Luiz caiu Às vezes fazem isso Para esvaziar o Flamengo Entendeu? Olha lá Tudo sai da bola do dinizismo Agora passamos 6x0 este jogo 6x1 Vamos dizer Até que aos 36 minutos Numa disputa com o Calegari Bruno Henrique caiu na área Bruno Henrique caiu na área Tu viu como é que é a maldade? Olha as palavras É Aí O constrangimento Porque eles não deram O pênalti do Ganso No Davi Se ele não marca esse pênalti O jogo acaba Evade o campo Menos um Pelo amor de Deus Pô Melhor essa cobrança aí Nossa senhora Diniz Diniz Bom O Flamengo segue o líder Bom A verdade é o seguinte Meus amigos O VAR É uma farsa Uma manipulação Houve o pênalti do Ganso No Davi Luiz O Ganso tinha que ser expulso E aí Nesse lance Poderia ter uma dupla Interpretação Jamais Eles iriam Já estão devendo Do primeiro tempo Então como é um lance Que Vamos Vamos Devolver o pênalti Que nós tiramos No outro jogo Quer dizer E a mídia Fica aí Todo um trabalho O jogador Caiu em campo O VAR Tudo pra proteger Esse esquema Que envolve Casa de aposta Né Vamos combinar Né Cadê a CPI Do Cajuru Já tá quietinho Tá certo É isso aí Flamengo já tá sendo roubado Há muito tempo Desde o jogo com o Grêmio Teve lance Todos os jogos Até agora Flamengo foi prejudicado Esse negócio de VAR Tá certo Então fica o registro aí Voltaremos em breve A outros assuntos Sobre ele O VAR Uma das pragas Do futebol Junto com a SAF E com os estádios Nutella Forte abraço